Fala galera, estamos aqui de Nightmare Hex ou Tiranossauro Hex monstruoso Saca só aqui a nossa criatura do período Cretáceo Ó, já dei um grito aqui E vamos seguindo aqui no meio da floresta já perseguindo Tentando encontrar alguma vítima Eu só vou ter que deitar aqui um pouquinho pra recuperar, né? Mas eu já estou escutando vários gritos E eu acho que eu estou vendo até alguém ali, ó Passou rapidão Tá, vamos deitar aqui e recuperar E aí já vamos ali caçar Eu estou enxergando daqui dois Nightmares Eles estão bem ali na frente Vamos ir agachado aqui Tem um Acro, eu acho, lá do outro lado Tem mais um Nightmare aqui também Tem Camarasauro, tem um Teresina É, parece que está bem populoso aqui E ali do outro lado tem o Alossauro É, dá pra gente ver aqui o que a gente vai caçar Vamos ver, seguindo aqui Eu acho que eu vou comer essa carcaça aqui, ó Se é que tem carcaça ainda, né? Porque esses toquinhos aí não alimentam nada Mandei amizade aqui, vamos ver Opa Ó os dois Nightmares Tá, cheguei aqui Ó o cara mandando ameaça pra mim, velho Ó Já mandei um grito pra ele de volta Qual é? Olha só, hein O cara mandou um grito de ameaça Será que eu caço esse Acro, então? Vamos caçar o Acro Ali tá ele, ó Tá bem machucado E eu acho que vai dar pra caçá-lo tranquilamente O resto ali tá tomando água Ó Mandei já uma mordida pra ele ficar esperto Mandou de volta Quer lutar Vou te mostrar o que são as artes marciais de verdade Ele tá andando aqui É, ele tá bem machucado Acho que nem vai ser uma luta justa Talvez algumas mordidas já resolvam Ó, saiu correndo Vem, Acro Vem pra minha boca aqui, ó Mandei ameaça pra ele É, saiu correndo pra lá Ó, tá passando ali um Window Raptor Ele mandou um grito aqui Vou ficar perseguindo ele aqui Que nem um Nemesis Um pesadelo mesmo Olha só, ele tá olhando pra mim Mandou ameaça Passou um Window Raptor ali do lado Cansei de atacar a Acro Agora a gente vai no Espino Foi Aí, ó Cheguei E já mordi Aí, beleza Quebrei a perna dele Window Raptor só olhando ali, ó Vamos atacar de novo Foi Aí Aí, acertei Beleza Estamos indo bem Ó, mais dupla mordida Ele tá até a costa Foi Aí, pegou Perfeito, galera A gente tá indo muito bem E ele tá ali atrás de nós, ó Peguei pesado, né? Foi mal Vou atacar ele de novo Vamos lá Ó, tá com a perninha aqui Tá de costinha Ah, ele tá tentando fugir Olha, ele tá tentando Beleza, escapei Vamos girar Aí, ele gritou Bora, bora, bora Aí, mordi Ok Corre, corre Também não posso ficar, né? Zoando assim Porque a gente já tá ficando cansado Vamos esperar o momento certo Vou mandar ameaça Vamos ver se ele grita de volta Ó, não gritou dessa vez E ele tá vindo brabo Aí Dupla mordida Beleza Aí Vamos girar Opa, ele tá muito perto Aí, ó Aí, eliminei Perfeito Aê O nosso Nightmare Hex Conseguiu vencer aqui De um Godzilla Espino E agora a gente vai ter que ficar Recuperando desses Três de sangramento O bom é que eu não tô Praticamente Nem tô machucado, né? Então É só me alimentar aqui da carcaça Ficar 100% Aí depois ir no laguinho ali E o Indoraptor saiu correndo Fugiu, velho Eita, nossa A carcaça aqui já terminou Embora eu ainda esteja com um pouquinho de fome A gente também já tá completamente recuperado E vamos sair daqui, né? Vamos dar algumas voltinhas E tentar encontrar Mais perigos No caso A gente é o perigo Eu sou o perigo Vamos só tentar encontrar alguma vítima mesmo Lá na frente eu já tô vendo um, ó É um Acro? Ou é um Rex? Não Eu acho que é um Eu não sei, galera O que é aquilo lá? Parece ser um Acro Ah, não É um Alberto Olha lá Ê, beleza Será que a gente tem mais um aqui pra caçar? Já vou correndo em direção a ele Vamos já pegar no bote, ó Eu acho que ele nem enxergou porque ele tava olhando pro lado É um Alberto mesmo Ali, ó Ó Vamos pegar ele Agachadinho aqui E, peraí Foi Agora Vamos pra cima Vamos pra cima Olha ele Olha o terror, galera Olha o terror Mamma mia O cara correndo a toda velocidade Manda amizade Pronto Aí, mandei amizade pra ele Ih, ele tá vindo? Aí, mandei amizade, ó Peraí, vamos ver Será que ele vai querer lutar? Ó Calma, Alberto Ó o Albert Ó o Albert Beleza, né? Aí, ó O Albert Tá em posição de bote Não Vamos ver Mandar amizade aqui, ó Calma, Alberto Ó Se virou Beleza Ele já se ligou Que eu me viro, né? E depois eu desviro Ó, vamos ver Trolei ele Vambora Vamos entrando aqui pro meio do mato Olha só E ele tá me seguindo agora Ele tá esperando o momento pra atacar Vamos ver Tá lá ele Foi embora Beleza Ih, rapaz Ele querendo caçar o Nightmare aqui? Não acredito nisso Tá, vamos sair Vambora E se eu falar pra vocês Que eu acabei de devorar uma carcaça de Avaceratops Aí eu olho pro lado E enxergo aquela coisinha ali Bem pequena Correndo Agora ela parou Eu acho que é um Diablo Ceratops Tá aqui, ó Ou é um Triceratops Não, não É um Diablo mesmo Olha o tamanho do bicho Tá paralisado aqui na nossa frente Não dá amizade Não vou atacar, né? Porque coitadinho Mas deve estar aterrorizado aqui Com a nossa cara monstruosa Olha só Bem pequenininho aqui, ó Mandei amizade Caraca, velho Eu acho que a minha perna aqui O meu pé É maior que ele Muito legal, galera Bom A gente vai ficando por aqui, então Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Vou sentar aqui do lado dele Ele tá olhando pra mim aqui Tranquilo Tá descansando Ah, ele tá sentado Ah, agora que eu vi Bom, então é isso Valeu a todos Não se esqueça de deixar seu likezão E, claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando aí Que caso você queira ser membro do canal Ou acessar o site oficial Tá aí na descrição E no tópico fixo Valeu E fui E no tópico fixo É E o E o